abram suas bíblias no livro de filipenses capítulo 3 filipenses capítulo 3 versos 13 e 14 diz assim a palavra de Deus irmãos quanto a mim não julgo que haja o cansado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus prossigo para o alvo primeiro dia do ano de 2022 aqui nós estamos talvez algumas cicatrizes que ficaram marcada em 2021 cicatrizes ruins que traz a lembrança de algo que venha talvez a te penalizar ou de algo talvez que te atrapalhe a caminhar nesse ano de 2022 mas aqui você está e como todo início de ano nós nos deparamos com metas com desafios nós nos deparamos como projeções porque nós fazemos projeções para a nossa vida criamos metas para serem alcançadas criamos e queremos atingir o alvo e queremos atingir da melhor forma possível algumas pessoas talvez queiram fazer uma reeducação alimentar para perder peso e talvez alguém possa já estar imaginando são as mulheres hoje não é só as mulheres hoje também os homens estão nesta caminhada de querer viver saudável a luta de querer perder o tão famoso tanquinho eu me lembro que em 2015 o Denis também lembra disso e o Edilson o nosso saudoso amigo Nando ficava fazendo piada comigo e com o Edilson porque nós havíamos tomado uma decisão de usar no dia do aniversário do quarteto de 15 anos o tão sonhado perno slim fit né Edilson e quando chegava no ensaio o Nando ficava naquele cantinho é ao lado dele mas pra cá por meio ficava o Edilson ele chegava olhava pro Edilson botava a mão assim na barriga é o tanquinho tá hein não sei não o slim fit não sei não mas aí nós entramos neste nesta meta neste alvo de perder peso e para a nossa surpresa em dois meses conseguimos colocar o tão sonhado slim fit e ficou fechado né Edilson só no dia mas então é isso meus irmãos projetamos projetamos queremos alcançar nos dedicamos vamos a frente prosseguimos porque nós temos metas para serem alcançadas na nossa vida e o interessante meus amados é que antes de projetarmos essas coisas fazemos uma análise uma reflexão daquilo que nós fomos ou daquilo que nós deixamos de ser ou deixamos de fazer revemos alguns atos nossos que não foram muito bem sucedido que não formos felizes para que nós possamos nos impulsionar para as coisas que estão adiante de nós planejamos traçamos detalhamos mas o que será que esse verso está querendo dizer para nós e no meio de tanto planejamento de tanto detalhes nós esquecemos do principal alvo da meta mas onde realmente está o seu e o meu foco central aonde está o nosso alvo maior porque quando nós nos deparamos com a palavra de Deus quando nos deparamos a estes versículos que acabamos de ler nós vemos que há um desejo imenso neste grande pregador neste grande apóstolo chamado Paulo o desejo de alcançar o desejo de ir até o alvo de obter a sua meta e este desejo o levava para que ele estivesse focado para que estivesse concentrado em busca de algo superior algo esse que talvez hoje nós possamos dizer alguns dizem em busca de alguma coisa projetada na perfeição mas quero dizer para vocês a perfeição tão sonhada que o grande apóstolo estava querendo dizer ali baseando baseando no grego teleiai que denota maturidade ou trabalho completo ou finalizado esta era a meta do apóstolo mas o será o que posicionava este homem a permanecer firme na sua meta o que será que movia aquele homem a continuar caminhando concentrado não se desviando de um lado para o outro mas se projetando para o alvo e o primeiro ponto que nós vemos aqui na palavra de Deus meus amigos é a sua atitude e talvez para muitos de nós nos falta atitude nos falta atitude de tomar uma decisão firme ao lado de Jesus nos falta atitude de poder caminhar e esquecer o que aconteceu porque o grande apóstolo ele mesmo fala e esquecendo das coisas que para trás ficam e esquecendo da vida passada das coisas que deram certo ou que deram errado mas eu prossigo para o alvo o caminhar de 2021 em meio tantas as perdas em meio tantas as dores não podem te tirar do foco central que é Jesus Cristo a partir do momento quero dizer para você que está em casa no momento em que o pecado entrou neste mundo todos nós passamos a padecer o risco da morte e a palavra de Deus diz que do pó for o afeito e ao pó retornarás o grande sábio Salomão ele nos compara como a folha da amendoeira que ela cai e seca abri só um parênteses a uns 20 anos atrás eu tinha mais cabelo e conversando com uma amiga na semana retrasada já dei o luxo de cortar até o estiloso a delta hoje em dia é só máquina um e a zero eu enxergava de longe enxergava bem hoje em dia para pregar eu boto a bíblia aqui aberta e uso o smartphone é a folha da amendoeira irmão não tem jeito você nasce você cresce você caminha você envelhece envelhece e vem a morte é o ciclo natural da vida e Deus fala que ao pó retornarás é o ciclo normal e essas coisas não nos podem nos separar do nosso foco o grande homem de Deus apóstolo Paulo ele mesmo fala esquecendo das coisas que para trás ficam a sua atitude de querer continuar caminhando porque nós não podemos ficar focados no passado lamentando choramingando chorando sem convicção repetida vezes porque as coisas que aconteceram já aconteceram já estão lá o próprio Cristo ele fala que dos seus pecados dos seus erros da sua velha vida da sua iniquidade eu já me esqueci eu sepultei e acabou e por que será que eu e você ficamos machateando o pensamento após o outro na vida do passado porque isso atrapalha a sua caminhada e caminhada cristã e caminhada profissional em todos os aspectos da sua vida e sabe por que? porque Jesus Cristo uma certa vez diz assim sem mim nada pode fazer então foque em Jesus tire o foco das pessoas tire o foco do Eduardo eu sou pecador eu erro e erro muito mas o seu foco tem que ser Jesus Cristo o grande apóstolo Paulo ele teve essa atitude para com ele e nós precisamos também meus amados esquecer essas coisas que nos atrapalham porque elas estão no passado precisamos nos mover precisamos agir precisamos ter uma ação se movimentar conforme diz o ditado popular sacode a poeira e dar a volta por cima você precisa se mexer se levantar de onde você está sair da sua zona de conforto e prosseguir caminhar porque a nossa vida precisa ter também essa mesma atitude meus amados essa atitude de querer prosseguir sempre de avançar e parar de lamentar das coisas que não deram certo porque muitas das vezes meus amados nós somos impedidos de caminhar somos impedidos de prosseguir porque a nossa mente está focada no que deu errado está focada no passado se erramos em 2021 pronto ponto final acabou estamos em 2022 a igreja precisa caminhar triunfantemente é esse o desejo de deus a igreja precisa caminhar e quando eu digo caminhar meus amados é unidos porque se você olhar pra mim você vai ver erro se você olhar pra minha esposa você vai ver erro se você olhar pra renata vai ver erro mas não é isso que deus quer deus quer que você foque no alvo que está nele e é por isso que o grande apóstolo falou estas passagens de focar em cristo precisamos meus amados viver o hoje precisamos esquecer das coisas que projetamos ao ano que se passou e não deu certo 2021 foi um ano meio amargo um ano de incertezas políticas que trouxe caos para a sociedade sociedade é essa que já caminha rumo ao precipício porque tão somente ou não conhece ou não querem conhecer a jesus cristo ano de muitas perdas eu me lembro que no ano passado ao menos de fazer um ano que havia perdido a minha mãe e agora eu perco o meu irmão Jorge Luiz e aí vem tudo à tona a tristeza ela enche ela vem no nosso no nosso coração e às vezes ela te desanima e quando você perde a pessoa querida um ente querido a pessoa da sua família tão próxima você se sente assim meio que abatido mas louvar desgrandecido seja o nome de Deus porque o cristão ele não morre ele dorme ele descansa e eu parei para analisar meus amados eu fico imaginando o meu pai a minha mãe meu irmão meus tio que descansaram no senhor vai ser como estalar de dedos para eles porque eles não sabem de coisa alguma para eles é comparado como um sono dormir do dia para o outro e é assim que a bíblia compara a morte para de pensar que vai para o seio de Abraão não vai meu querido para de pensar que está lá no céu que está olhando para você não está imagine ficar tua mãe vendo você sofrendo imagine para uma mãe que ela partiu antes de ver o seu filho ao descer as águas descer ao tanque batismal e ele aí no mundo das drogas viciado se prostituindo roubando e ela está lá no céu vendo você fazendo essas coisas não está dormindo descansando no senhor para quando ele voltar nas nuvens do céu para que ele possa ressuscitar em glória esse tem que ser também o nosso maior desejo meus queridos de prosseguir se a morte vier a cada um de nós nós possamos estar firmes alicerçados em Cristo Jesus porque Jesus Cristo disse eu sou o caminho e o caminho é estreito tem dificuldades no caminho há pedras há buracos você já viu um soldado porque nós estamos numa grande guerra num grande conflito entre o bem e o mal nós somos protagonistas desse desse episódio nós estamos ao centro satanás querendo te destruir Deus querendo te salvar te chamando para perto te mostrando o que acontece ao você ir por outro caminho largo espaçoso e que a gente fala meu filho o caminho é esse aqui você vai perder algumas pessoas mas deixa que ele está descansando em mim você tem a promessa que tem que estar sempre viva no seu coração o caminho é estreito sim meu querido mas é este é o caminho que vai conduzir você para canaã celestial porque eu já preparei o lar para você amém irmãos glória a Deus meus queridos temos que aprender falar amém glória a Deus porque Deus está vivo Deus é tremendo Deus é poderoso ele cuida de você mesmo que você tenha tido percas durante esses anos mas Deus tem cuidado de você você está aqui na casa de Deus com todas as suas lutas e feridas mas alguns títulos o qual ele tinha na época ele não trouxe isso para o estado de vida que ele estava agora deixou para trás algo que ele pudesse se beneficiar ele abriu mão de todas essas coisas porque tão somente simplesmente compreendeu o que é estar caminhando em direção ao alvo fora preso chicoteado até cantou meia prisão se dá o nome do canto da meia noite corpo todo ferido uma prisão onde a comida ficava ao chão onde os ratos passavam e lá ele estava louvando eles juntamente juntamente com Silas é isso que tem que te mover meu querido porque andar no caminho estreito possa ser muitas das vezes você também passar por certas circunstâncias difíceis na sua vida mas será que você está pronto a abrir mão dessas coisas que te segura que te prende e até mesmo dessas coisas boas que te separa de Deus de manter o contato com Ele talvez nessa busca incansável do dinheiro e quem não quer ter dinheiro também quero quem não quer ter um carro novo quero quem não quer ter uma casa todos querem mas o seu alvo central o seu principal não pode ser isso e se for isso que te esteja atrapalhando a caminhar a dar um passo a frente a Bíblia diz que você tem que deixar para trás e será que nós estamos prontos será que nós estamos preparados para abrir para abrir mão talvez de certos confortos será que nós estamos realmente querendo sair das para que você permaneça firme ao lado dEle diante da grande circunstância que você está enfrentando que eu não sei mas Deus sabe porque você falou para Ele é esse mesmo Deus meus amados que está aqui diante de cada um de nós nos dando mais uma oportunidade nos dando mais um conselho para prosseguir imagine que no meio de uma grande guerra um soldado ali todo ferido no meio do teor da guerra e bombas e rajadas de tiro ele resolva desistir da guerra o que vai acontecer com ele vai perecer e nós somos soldados meus amados o soldado quando ele chega em casa ele carrega consigo as suas cicatrizes ou talvez uma bomba que estourou próximo a ele ele não desistiu levantou continuou caminhando mas para isso ele precisou de alguém ao seu lado para lhe apoiar e aqui todos nós somos soldados de Cristo e talvez eu que vos fale preciso também desse apoio e quantos de nós sofremos calado porque tão somente não nos abrimos mas louvado e agradecido seja o nome de Deus porque tem um Pai eterno tem um Pai que está no céu mas que se coloca aí ao seu lado e sabe da sua luta e da sua dor e você pode ir até ele porque quando ele veio aqui ao mundo arnador ele passou por tudo isso porque ele quando veio aqui no mundo ele já sabia que o alvo dele era a cruz era a dor era o castigo era a rejeição de muitos mas ele sonhava contigo em vê-lo aqui nesta igreja nesta manhã ele sonhava com o século 21 onde as pessoas estariam reunidas num pleno sábado pela manhã adorando e revendo as histórias que aconteceu no passado para que ela sirva de uma alavancada para a nossa vida espiritual para que ela sirva para você se movimentar para você sair do lugar onde você está e prosseguir e prosseguir este é o Deus que nós servimos meus queridos e essa atitude de Paulo a segunda em avançar em querer sempre não tirar os seus olhos do foco é a mesma atitude que nós precisamos ter e no versículo 8 ele comenta mais ou menos o seguinte e na verdade tenho também por perda todas as coisas unicamente exclusivamente pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus você conhece Jesus? tem você experimentado Jesus? ou você só tem conhecido Jesus aquele quando você está muito bem? ou ao contrário quando você só tem conhecido a Jesus quando você está na sarjeta clamado por ele como você tem conhecido a Jesus e quando nós nos deparamos com esta com esta mensagem extraordinária da vida do grande apóstolo essa extraordinária experiência também tem que acontecer na minha e na sua vida Cristo Jesus tem que ser o pulsor da nossa motivação Cristo Jesus tem que ser a turbina que vai nos alavancar por isso que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras eram exatamente essas coisas que ele estava querendo dizer mas por que conhecer a Jesus Eduardo? talvez você que está aí em casa que ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus esteja perguntando mas para que que eu preciso conhecer a Jesus e nem sei como é que ele é nem sei o que ele fez simplesmente você selecionou alguma coisa e caiu nesta live quero dizer para você que nada acontece por acaso e sabe por que você precisa conhecer a Jesus porque foi ele que te criou foi ele que te planejou imagine Deus Pai Filho Espírito Santo agora moldando ali o boneco e fazendo o formato das narinas da boca e com poder extraordinário o boneco pronto e sopra nas narinas e dá o fôlego de vida e esse boneco agora passa a ser alma vivente por isso você precisa conhecer Jesus porque você não veio de uma bomba atômica você não veio de uma beba você não veio de um macaco você foi criado pelas mãos do todo poderoso Deus amém você precisa conhecer Jesus porque ele se sacrificou por ti e se hoje houvesse uma necessidade se existisse só você apenas você ele o faria o mesmo porque o amor dele te alcança porque o amor dele é extraordinário porque o amor dele é grandioso você precisa conhecer a Jesus porque ele tem te guardado e meio tantas essas desgraças que tem ocorrido ao seu redor você precisa conhecer a Jesus porque é ele que te fortalece que te guia que te guarda e que te sustenta com a destra da mão direita e ele fala assim eu te tomo pela mão talvez a sua decisão vai ser o contrário a maioria talvez o que os outros fazem você não irá fazer e talvez isso possa servir pra você como desconforto mas eu quero dizer a você você está no caminho certo porque nós andamos contra a mão a este mundo porque nós temos que ser literalmente diferentes deste mundo porque nós somos luzes somos condutores da luz maior que é Cristo Jesus e precisamos brilhar e a luz só brilha no meio do escuro é lá que você tem que brilhar querido amigo você que já passou por tantas experiências na sua vida você que já viu tantas coisas acontecerem eu me lembro que na época do quarteto eu conversava muito com deles agora nós temos conversado poucas vezes a correria do dia ele está para um lado eu estou para o outro e ele sempre me passava as experiências de vida e agora eu quero dizer para você que tem essas experiências de vida não deixa elas morrerem porque você está a um passo de receber o galatão eterno porque Cristo Jesus já está às portas lembra do povo no deserto faraó perseguindo com carros o povo fugindo da presença do faraó caminhando em direção ao grande mar e cavalos vindo com homens fortemente armados e agora aquele povo se depara com o mar e fala pronto acabou tantas coisas que nós vimos tantas coisas que nós passamos e agora chegamos aqui a beira do mar e vamos morrer aqui e Deus fala pare erga a mão e o mar atravesse porque as águas se abrirão e vocês passarão no meio do mar em terra seca dá pra você entender o cuidado o carinho o amor a proteção desse Deus poderia ter ali mão branca lama mas não Deus fala terra seca porque Deus quando promete ele cumpre e as promessas de Deus elas são completas na vida dos teus filhos mas para isso você precisa caminhar rumo ao foco central que está em Cristo Jesus o qual o apóstolo Paulo caminhou e foi e obteve que é a salvação eterna andar no caminho estreito tem as dores prosseguir para o alvo não tiver nem para a esquerda nem para a direita permanecer firme no caminho tem as suas dores tem as suas cicatrizes mas que as cicatrizes não maior do que aquela que você e eu causamos na mão do mestre e nos seus pés querem cicatriz mais dolorosa do que esta agoniante que você e eu causamos porque era eu que passava naquela cruz era eu que deveria estar crucificado mas ele veio em seu lugar por isso que ele se sacrificou por você e por mim e por amor se você ouviu nesta manhã de sábado a voz do teu salvador te convidando eu vou pedir que você levante mas venha até aqui a frente diga publicamente aos anjos que você está ouvindo a voz de Deus e que você quer continuar prosseguindo e prosseguindo e avançando abaixando em fé sem desviar do foco mas também diga para o seu irmão que está ao lado se outropressar irmão eu quero a sua ajuda quero que você ergue o seu braço para me ajudar porque muitos de nós chegaramos a um liderar desta vida como soldados feridos quase dilacerados por este mundo porque este mundo é vil este mundo jaz do maligno será que você consegue entender isto? se ouvir as vozes de Deus não endureçais o vosso coração no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus que este seja o seu e o meu pensamento adoremos grandioso pai eterno e bom Deus onde as alturas é a tua morada mas que mesmo assim se coloca ao nosso lado nos carrega no colo nos toma em seus braços poderosos e fortes de amor queremos oh pai nos prostrar diante da tua santa e divina presença te agradecer oh pai porque o senhor um dia morreu na cruz do calvário por cada um de nós para aquilo que se havia em outras palavras perdido para aquilo que estava fechado pudesse se abrir novamente que é o eterno pai porque tu nos criou oh Deus com as tuas próprias mãos e soprou o fôlego de vida nas nossas narinas para que nós pudéssemos viver eternamente oh pai nos ajude senhor Jesus a ser fiel a cada dia a ti nos ajude a permanecer firme no caminho pai caminho é esse que nos vai trazer cicatrizes oh pai mas que no final dele é a glória eterna Jesus porque o senhor que prometeu oh pai se viermos oh Deus a vir a falecer a descer o pó da terra que todos nós possamos senhor Jesus naquele grandioso dia estar diante de ti a um encontro debaixo da grande árvore da vida porque vai ser uma festa tremenda imensa Deus o dia do grandioso reencontro oh pai a criatura perante o seu criador Jesus aquilo que ouvidos não ouviram que olhos não viram é o que o senhor preparou para cada um de nós oh Deus nos ajude a chegar até o fim da nossa vida firmes em ti oh pai e que nos momentos mais difíceis da nossa vida quando o barco da nossa vida é chacoalhado de um lado para o outro tu possa tomar o leme Jesus e nos guiar rumo ao porto seguro que está em ti oh pai que esta igreja Jesus ela possa caminhar triunfantemente oh pai até os portais celestes Jesus da onde ouviremos de ti entrai pelos portais eternos aleluia e glória seja dada ao teu nome Jesus porque confiamos em ti e entregamos a nossa vida a cada instante no teu viver porque sem ti nada somos nada podemos fazer oh pai tome cada filhinho seu aqui em teus braços fortes e agora que vamos para os nossos lares que os teus santos anjos que aqui estão oh Deus possam ser a nossa companhia despede-nos para o nosso lar para que nós suplicamos e te agradecemos e fazemos em nome de Jesus amém e amém 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 amém